Recording in progress. A sensação de opressão no peito, robô, cefaleia. Isso porque faço doses baixas e nunca faço direto em bolos. Tem paciente que precisa até fazer um pouco de fentanil para aliviar. Bom, então vamos falar um pouco da ocitocina. A ocitocina é um peptídeo produzido naturalmente pelo hipotálamo e, através do pedículo da hipófise, encaminhado para a neurohipófise e liberado para a circulação quando há estímulos a isso. E é produzido farmacologicamente para a utilização de forma exógena com o objetivo de ou induzir o trabalho de parto, quando isso tem indicação, reforçar a contração uterina quando ela está ineficaz e controlar sangramento corporal através da sua utilização preventiva ou terapêutica. A utilização, então, da ocitocina vem a partir do conhecimento de que ela é produzida através de alguns estímulos, principalmente no momento do trabalho de parto, quando o polo cefálico do feto começa a comprimir o colo uterino contra a pélvica da paciente e gera um reflexo chamado reflexo de Ferguson, que vai induzir o aumento da produção e liberação da ocitocina. E essa ocitocina, então, vai estimular a contração uterina maior e essa contração uterina vai, por outro lado, produzir um feedback negativo, à medida que contrai muito, começa a ter uma outra forma de atuar sobre o hipotálam para tentar reduzir essa liberação de ocitocina. Outro mecanismo que existe de aumento da produção e liberação de ocitocina é através da estimulação do mamilo na gestante ou, principalmente, na puérpera, onde aquele leite que é produzido por ação da prolactina sofre a ejeção através de um reflexo produzido que gera o aumento da concentração plasmática de ocitocina. Então, a prolactina aumenta a produção e a ocitocina facilita a ejeção do leite através dos ductos mamários. E aqui, nesse diapositivo, uma demonstração prática de como é feita essa alça de estimulação e relaxamento onde há a contração uterina, há um estímulo no colo uterino que faz com que haja o chamado reflexo de Ferguson que vai estimular o aumento da produção de ocitocina pelo hipotálamo e sua liberação pela neurohipófise, enquanto um outro arco, reflexo, acontece à medida que essa contração se torna muito intensa e ela começa a gerar um efeito contrário reduzindo essa liberação. A ação da ocitocina se dá pela ligação aos receptores de ocitocina e isso gera o aumento da permeabilidade de sódio e cálcio. Aumentando a permeabilidade ao sódio gera a despolarização das células que são atingidas ou que respondem a essa estimulação pela ocitocina e a entrada do cálcio vai gerar uma série de reações, inclusive liberação de neurotransmissores, aumento da contração uterina, como vai ser visto posteriormente de maneira mais detalhada. Mas para que isso ocorra, precisa que haja um ambiente favorável a isso. A idade gestacional é importante. A ocitocina age melhor no final da gestação, principalmente pelo aumento da produção de estrogênio, que funciona de uma maneira a aumentar a ação, a efetividade da ocitocina. E quando o colo vai se esmaecendo, essa resposta vai se tornando ainda mais intensa. Também existem algumas ações diferentes dessas mencionadas até agora. Ocorre, devido à contração uterina, uma redução do fluxo sanguíneo útero placentário e se essa ocitocina é administrada em doses muito elevadas, pode gerar uma contração uterina muito intensa e muito prolongada, reduzindo o fluxo sanguíneo para o feto. Isso aí é um efeito que deve ser evitado a todo custo. Existe a função da lactação já mencionada e existe a vasodilatação que a ocitocina provoca devido a uma similaridade com a vasopressina. Então, nesse diapositivo podem ser vistas algumas pequenas diferenças nas moléculas de ocitocina com vasopressina, o que faz com que, embora a ocitocina não tenha a mesma intensidade de ação da vasopressina, ela provoca um efeito antidiurético, retendo o líquido na gestante e tem essa resposta de vasodilatação devido ao impedimento da ação da vasopressina nos seus receptores. Então, a vasodilatação pode acontecer de maneira mais intensa quando há maior suscetibilidade da gestante e quando a ocitocina é administrada de maneira muito exagerada. Doses muito elevadas podem induzir a hipotensão importante, preciso ter muito cuidado com isso. E a antidiurese pode gerar retenção hídrica e até outros efeitos importantes, como o edema agudo de pulmão em algumas pacientes, principalmente pacientes cardiopatas em outras situações. Preciso ter muita atenção com isso. A antidiurese também, aumentando o conteúdo de água corporal, vai induzir a outros efeitos, como vamos ver posteriormente. E quando a ocitocina é administrada ou quando ela é liberada naturalmente pela neurohipófise, ela vai agir em receptores de membrana dos chamados receptores da superfamília de proteína G. Então, são receptores que são transmembrana e, ao se ligar ali, vai gerar uma série de efeitos, como mencionamos anteriormente. O que ocorre a abertura dos canais de sódio com despolarização da membrana e isso gera um aumento da abertura dos canais de cálcio, aumenta o cálcio intracelular que vai fazer com que haja, através da ligação com rianodina nos receptores de rianodina nos retículos sarcoplasmáticos, provoca um aumento ainda maior de cálcio no interior dessa célula que vai gerar outras respostas. Essas outras respostas vão ser intensificadas pela ativação da fosfolipase C que age no fosfatidil inositol, produzindo aumento do trifosfato de inositol e do diacilglicerol. O trifosfato de inositol também age no retículo sarcoplasmático, produzindo aumento da saída do conteúdo de cálcio estocado ali para aumentar o pulo no citoplasma da célula. O diacilglicerol também vai produzir essa ação, mas predominantemente nos receptores de cálcio de membrana. De qualquer forma, tudo isso vai aumentar muito o cálcio intracelular, fazendo com que haja ativação de outras enzimas e se ligando à calmodulina que vai, em última análise, induzir a contração muscular, a contração uterina. Todas essas ações levam a alguns efeitos indesejados, mas existem outros efeitos indesejados que independem dessas ações, inclusive da dose, como, por exemplo, a alergia. Indivíduos com alergia não podem receber a ocitocina, obviamente. O aumento da vasodilatação produzido pela ocitocina também gera, através da estimulação dos baroreceptores, aumento da frequência cardíaca, aumentando o volume sistólico e o débito cardíaco. Isso aumenta a sensação, muitas vezes, de palpitação de algumas pacientes, pode ocorrer a cefaleia, aquela sensação, muitas vezes, mencionada pela paciente, com a cabeça pesada, está sentindo uma pressão na cabeça. A possibilidade de visão turva, tanto por essa alteração hemodinâmica, mas também pela retenção hídrica e a possibilidade de perícia, devido à ação dificultando a eliminação de bilirrubina. Como foi mencionado, a intoxicação hídrica também pode acontecer, chegando em alguns casos, mais raros, até a instalação do edema agudo de pulmão. Existem casos raros, também mencionando convulsão em pacientes que receberam doses elevadas, algumas alterações respiratórias que correm por conta do aumento do edema de mucosa, dificultando a respiração e causando desconforto na paciente. Algumas pacientes referem náuseas e podem apresentar até vômitos, por isso, alguns colegas preferem fazer até o uso de antiemédico profilático antes da administração da ocitocina. Pacientes que são mais suscetíveis, que têm cesarianas repetidas, fetos macrossômicos, qualquer cicatriz anterior no útero, por qualquer que seja o motivo, pode aumentar a chance de ruptura uterina e também de descolamento de placenta, que pode levar a sangramento importante. É preciso ter uma monitorização, uma atenção redobrada nessas pacientes e pacientes que têm algum risco maior de sofrimento fetal, inclusive a ocitocina deve ser evitada, porque vai fatalmente piorar devido ao aumento da intensidade da contração, vai piorar o fluxo sanguíneo útero placentário. Uma substância foi tentada e está liberada para uso em algumas instituições, a carbetocina. A carbetocina, devido à pequena meia-vida da ocitocina, muitas vezes é utilizada em substituição devido à sua meia-vida um pouco maior. Ao invés de 1 a 6 minutos com a ocitocina, pode ter uma meia-vida de 40 minutos, mais ou menos, a carbetocina. Em associação com a ocitocina, de maneira profilática, não há, em geral, necessidade de utilização de outras drogas, mas pacientes que apresentam sangramento que não responde à ocitocina e tem que repetir a dose, continua sem responder, há a segunda indicação, a droga de segunda opção, a ergonovina ou metilergonovina. Reparem que a metilergonovina tem uma meia-vida extremamente maior do que a ergonovina e deve ser a preferência. Essas drogas, porém, são evitadas em pacientes com história de aneurisma de aorta, hipertensão arterial, em outros casos, que podem descompensar, porque elas têm uma ação importante em receptores alfa-1, e é por isso que induz a contração uterina, e também em receptores de serotonina. São os dois receptores que as ergonovinas utilizam para produzir o seu efeito. se elas não respondem a essas drogas ou têm contraindicação, pode ser utilizado algum derivado de prostaglandina, como o misoprostol ou o carboproste, que, ao contrário da ocitocina, que age nos receptores de ocitocina e das ergonovinas, que agem em receptores de serotonina ou alfa-1 adrenérgico, os carboproste agem, as prostaglandina agem em receptores específicos, então há uma associação de modos de ação que pode levar a um sinergismo interessante nas pacientes com sangramento aumentado e que não respondem ao citocina. Mas a carbotocina, que vem sendo utilizada em alguns centros, devido à sua maior duração de efeito, ela não mostra uma redução importante nem no sangramento e nem no surgimento de efeitos colaterais, como foi demonstrado nesse estudo de 2018 e nesse outro estudo do mesmo ano. Então, a carbotocina, ela pode ser utilizada em algumas pacientes que não respondem bem à ocitocina, mas apenas como segunda alternativa, devido à manutenção de respostas parecidas, apenas o efeito um pouco mais duradouro. E existem as contraindicações ao uso da ocitocina, que são mais ou menos lógicas. Pacientes que têm alguma suspensão de que aquele parto não vai evoluir como parto normal, é impossível nascer pelo parto vaginal ou por desproporção céfalo-pélvica ou por erro de apresentação, aquela apresentação córmica, de ombro, de lado. Então, são pacientes que não podem receber ocitocina porque essa criança, o feto vai entrar em sofrimento fetal e não vai nascer. Paciente com placenta prévia também. A placenta prévia está inserida ali no ósseo interno do colo de útero e se você induz o trabalho de parto, quando começar a dilatar o colo, a placenta vai soltar ali e vai começar a sangrar, vai ter hemorragia. A hipertonia também, que pode ser provocada pela ocitocina, se ela já existe, é uma contraindicação, vai gerar sofrimento fetal. Se o sofrimento fetal já existe também, como foi dito anteriormente, deve ser evitado a ocitocina. E pacientes com cicatrizes anteriores, se tiver duas cesarianas ou mais, existe contraindicação ao uso da ocitocina, deve ser evitado pelo risco de ruptura uterina. Bom, então terminamos o primeiro vídeo sobre a ocitocina. O próximo vem falando mais das doses, quais são as estratégias de utilização. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, deem o like, compartilhem. E muito obrigado pela companhia.